É só isso meu baião, eu não quero mais nada não O meu coração pediu assim só É só isso meu baião, eu não quero mais nada não O meu coração pediu assim só É só isso meu baião, eu não quero mais nada não É só isso meu baião, eu não quero mais nada não O meu coração pediu assim só É só isso meu baião, eu não quero mais nada não É só isso meu baião, eu não quero mais nada não É só isso meu baião, eu não quero mais nada não